Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Esta área protegida tem vários trilhos marcados ao longo do seu território. A Serra quadra nas suas entranhas soros magníficos, mas para lhes sentir o sabor, o viajante tem de mergulhar nas suas fragas e nas lagoas escondidas. Há centenas de lugares que podes visitar dentro da área do Parque Natural da Serra da Estrela, como o Poço do Inferno, a Torre, o Covão da Antártida, a Praia do Val do Rocinho e muitos mais. Aproveita esta dica e faz um percurso a um destes lugares mágicos. A toia o Syncrito Anovel A TV Caral abatão A TV A TV A TV A TV A TV Obrigado.